e aí o copo acompanhamento áudio branco possível tá pegando a vinheta que não chega para derrota pela praia e cuidar nessa filha aqui pegou aqui pegou aqui pegou aqui eu tenho aqui na cidade do interior da pcrj passou direto e e aí Faltou só uma sirenezinha aqui, né? Bora! Copô, acompanhamento veículo branco aí, possível um masculino dentro, passando aqui Colocou a primeira principal, possível, sentindo o chó, passando pelo garfo Vai, vai, bora Achei, achei Você rendeu, você rendeu Mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça, tá surdo Algê, mô, algê, mãe, Chico, algê, mãe Não, foda, tem que ver isso, né? Os caras não conseguem levantar a mão, mano F3, mano F3 E aí, filho, que porra é essa aí? Solta o papo Ela é engraçadão só pra dar fogo aí, pô Ei, moleque, solta o papo Bom, rapaziada, o engraçadão ali, vocês já sabem, né? Não conseguiu Tá tudo certo aí, senhores? Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Um áudio preto, um áudio preto, um áudio preto, tá suspeito aí? Certo? melhor olá marilene ali 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 só pra falar copão acompanhamento áudio preto positivo tá pegando aqui sentido quadras de tênis que isso? isso é áudio aí mano? sendo pela condicionária da pé ô louco tá em sentido praia aí copão, antiga tunagem pegou o drive-thru da praia passando pro HQ de jornal copão tá entre os beijos aqui do lado do drive-thru da praia caralho nossa mano, o áudio tá bom passando por dentro do shopping copão, dentro do shopping saiu do shopping passando aqui pela prefeitura que isso? é esse áudio mano pegou a prefeitura sentido ao Walmart aqui, passando pelo commerce nossa, nossa senhora puta, pegou lag só vai direto, vai direto passando aqui bora filho, encosta, vai encosta essa merda aí, bora, só desce, vai levanta a mão pra trás do veículo, levanta a mão pra trás do veículo, levanta a mão pra trás do veículo, levanta a mão quando chega algemano aí, certo? é nossa, será que chegou polícia? será que chegou polícia? o que você acha que você está fazendo mano? ai maluco, solta o papo não tem nada Você tem merda na cabeça? Não. TKC aí, senhor. A AP, compô, alguma QR ou QR pendente aí na rede? Negativo, compô. A gente vira aqui do áudio preto. Já deu um pouquinho, mas já tá na mão. TKC, compô. É, pode só jogar aí. Opa, põe aí, senhor. Legal. E aí, filho? O que você me diz aí? Pô, telhada. Fecha a via aqui. Vai passando HQ de jornal agora. HQ de jornal. Opa! Eita porra, velho. Teste zelo. Teste zelo. Teste zelo. Copom, acompanhamento lá o de branco, pô. Tiro tá pegando a vinha aqui em sentido não chega pra derrota pela praia ali. Cuidado nessa coisa, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui. Pepeu aqui, pegadinha do interior aqui. Nossa, o cara da PCRJ passou direto. Uhum. E aí, porra, 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 porra. Vai, filho, encosta, bora. Bora, filho, para, para. Bora, filho, para, para. Eu parava, eu parava. O carro dele já tá bem firmaçado. Vai, tá dando voto aqui na cidadezinha, copom. Cidade do lado da, em frente à barra da Rinset, que pra gente dar um QRS. Vai, filho. Vai, 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 vai. Desbarcou. 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 Desbarcou do carro com a mão na cabeça, filho. Levanta a mão aí mesmo. Tá armado aí, filho. Levanta a mão. Tá armado aí, filho. Algem, filho, algem. Vai me modulando aí. Certo, você tá sendo algemado aí para mim segurando essa segurança da minha equipe, certo? Foi pego aqui no mão, não pego que eu não tô ativinha, TKS. Comunicação tá cortada, hein, velho. Se aparecer alguém aqui, já tá. Já tá na mão aí. Já foi pego aí, TKS. Oitinho. Ele se encontra com um capacete, cigarro e uma maconha aqui. Só que o mesmo se encontra com armamento VIP aí, positivo? Positivo. Roda por 16, 35 e 39. E aí, Joe, solta o papo aí. Dessa maconha aí. Você tá vendendo o bagulho? Zoado. Tá, você vai passar ela pra mim, bora. Se eu pegar você vendendo, você vai rodar feio, moleque. Não, não. Tá todo zoado aí, filho. Você tá todo zoado aí, filho. Solta o papo. Você tá full armado aí. Tá com arma de guerra. Tá com droga. E aí, solta o papo pra nós aí. Armado não, só tem essa maconha aí. Armado sim, armado sim. Acabei de pegar suas armas aqui. Não tá armado não. Tá. Que é salvo, mas que nós, filho. Nós tá falando que tá armado, que tá armado, velho. Pô. O carro é do mesmo aí. O QRA dele é... Fagundes. Vou ver se... Se tem alguma coisa aqui. Opa! Não falava que ele era usuário. Uxi, deixa eu ver. 200 munição. 200 munição aí. Não, e vai estar com extorsão agora também. Semente de maconha? Ele tá com semente, mano. Tá com... 19 sementes. Essas sementes aí dá pra fazer muita maconha. Vai, vamos pelo 33, 16, 351, 309. Ah, vamos... E agora é um 48 também. Vamos tentar apertar ele, mano. Não, pô. Já rodou já, pô. Ele vai marcar com extorsão agora também. Filho, é o seguinte. Você falou pra mim que você é usuário, certo? Sim, sim. Quem é o usuário que anda com semente de maconha, mano? Solta o papo pra mim. Papo de homem, tá ligado? A sua casa já caiu aqui, entendeu? E aí? Você vai ficar de papinha ainda? Papinha de moleque? Safado esse aí, hein? É, meu. A sua casa já caiu aqui, tá ligado? Tchau, tinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.